Nesse vídeo você vai aprender a dar água para o hamster com o bebedouro na sua mão. Eu separei uma série de dicas para você deixar o seu hamster manso. O link delas vai estar aqui na descrição e no final desse vídeo. Vamos lá? Eu tenho um casal juntos. Isso porque eu sou criadora profissional. Faço isso desde 2004 e sei o que estou fazendo, tá, gente? E eles estão juntos apenas porque estão no período da reprodução. Logo, logo eles vão ficar separados de novo. Você que tem hamster pet não vai nunca deixar hamster junto. Porque isso é coisa séria para a gente que sabe o que está fazendo. Se você não tem conhecimento de genética, se você não tem conhecimento de biologia, se você não tem experiência com eles, não tenta reproduzir. Não faça isso porque vai dar errado e vai acabar sendo pior ainda para você. Então, gente, vamos para o vídeo. Eu hoje com o meu casal junto é o cheddar e a bacon. Essa dica pouca gente conhece, pouca gente usa. As pessoas costumam usar mais a comida para amansar o hamster, mas elas esquecem que para eles é muito importante a água que eles tomam todos os dias. Então, com a água, você pode fazer a mesma coisa. Quando eles estiverem sem água e você for repor o bebedouro, ofereça o bico do bebedouro para o hamster. De início, ele pode não ligar. Mas quando ele estiver com sede, ele vai sim vir até o bebedouro e tomar água. Como a sua mão está ali, mas não está tão próxima a ele, ele não vai ter tanto medo de se aproximar. E conforme ele beba água no bebedouro que você está segurando, ele vai sempre olhando a sua mão e ficando com menos medo ainda de você. Assim, ele acostuma com a sua presença, com a sua voz, com a sua mão. E isso permite com que você possa ter outras chances de contato com o hamster. Quando ele estiver acostumado a beber água na sua mão, você já pode passar para os próximos níveis para amansar esse animal e ele ficar cada vez mais próximo a você. Cada vez com menos medo da sua mão. E cada vez ligando mais a sua imagem a coisas boas, como água e comida. Agora é só colocar em prática aí na sua casa. Eu estou deixando aqui a playlist com os outros vídeos com dicas para você amansar o hamster e vou também deixar o link aqui na descrição que é para você não perder nada. Conhece alguém que tem hamster e precisa dessas dicas? Manda essa playlist para essa pessoa, ajuda ela a também ter um hamster manso.